Só de ouro A tristeza das coisas que não foram Na minha alma desceu veladamente Na minha dor quebram-se espadas de ânsia Como os luzes entre elas se misturam As sombras que eu limano não perduram Como ontem para mim hoje é distância As sombras que eu limano não perduram Como ontem para mim hoje é distância As sombras quebram-se espadas de ânsia Já não estremeço em paz se não se vê Nada da minha loira já Nada da minha tela A vida corre sobre mim em guerra E nem sequer o arrepio de medo A vida corre sobre mim em guerra E nem sequer o arrepio de medo Sou estrela ébrea que perdoe os céus Sereia louca que deixou o mar Sou tempo prestes a ruir sem Deus Estátua falsa interguidão Sou tempo prestes a ruir sem Deus Estátua falsa interguidão Sou tempo prestes a ruir sem Deus Estátua falsa interguidão Estátua falsa interguidão Estátua falsa interguidão